Seja um sócio torcedor, seja Botafanático. Ajude o fogão a ficar mais forte. Tenha desconto em produtos e serviços da rede de vantagem. Descontos em produtos e ingressos do Botafogo. Você ainda não é sócio torcedor? Vamos mostrar o tamanho da nossa torcida. Vamos mostrar que é orgulho de Ribeirão. Acesse botafanaticos.com.br ou venha até a sala do sócio torcedor no Estádio Santa Cruz. Eu sou Botafanático, e você? Tudo isso de benefício? Ainda bem que eu já sou um Botafanático. Os intercambiários do Benin, que integra o projeto Botafogo Academy, realizaram nesta quarta-feira um jogo treino diante da equipe sub-17 do próprio Botafogo. Realizado no Estádio Santa Cruz, a partida terminou empatada por 4x4. após os beninenses começarem ganhando por 3x0 na primeira etapa. Os beninos do Benin chegaram ao Brasil no ano passado e mostram uma boa evolução, segundo a avaliação do técnico Gladstone Stewart, que trabalha diariamente com os africanos. É, realmente, mostrou uma evolução muito grande de organização, de posse de bola, de ofensividade, de troca de função. Na realidade, a evolução foi muito grande. A primeira parte, realmente, com a equipe A, demonstrou todas essas qualidades. A equipe B caiu um pouquinho de rendimento e também os brasileiros acordaram um pouco também, porque o jogo estava sob domínio do Benin e os brasileiros acabaram, né? O sub-17 acabou se encontrando no jogo também e dificultando ainda mais, por isso, com o empate no final. Na realidade, a dedicação é a principal virtude, né? Eles ouvem bastante a gente, a gente ainda precisa, é lógico, são jovens, tem a evolução tática, a evolução técnica, física, emocional também, isso é uma evolução, né? Tem três a quatro atletas que, se pudessem, né? Eles poderiam estar no sub-17 com a gente, porque tem potencial para isso. Autor de dois gols na partida, o atacante do Benin comemorou a atuação e também a oportunidade de atuar no Estádio Santa Cruz. Eu gosto muito de jogar aqui no Itafogo, gosto muito, e o treinador trabalha bem, e a gente tem que trabalhar mais para ficar melhor. Eu fiz dois gols nesse jogo, porque eu trabalho com treinador e ficar melhor, mais ou menos melhor, mas depois vai ser muito melhor também. Aqui tem muitas coisas diferentes do nosso futebol. Então, aqui tem sistema de futebol, tem muito sistema de futebol diferente, mais que nós. A partida foi acompanhada de perto por uma comitiva do governo do Benin. O chefe de gabinete do Ministério do Esporte e o diretor-geral para o desenvolvimento do esporte do país africano estão em Ribeirão Preto para vistoriarem o trabalho realizado pelo Botafogo Academy e ver de perto a evolução dos beninenses desde que chegaram ao Brasil em março do ano passado. A acolhida a nós foi muito boa e estamos muito satisfeitos e felizes pelas visitas que fizemos no centro de treinamentos do Botafogo e nas instalações como o estádio. Não poderíamos encontrar no Benin instalações como a que o Botafogo oferece a nossos meninos. Ficamos contentes em saber que os meninos do Benin estão alojados em uma infraestrutura tão boa e fazendo um excelente treinamento no Botafogo Academy. A gente Béino foi muito obrigado. Tchau, tchau.